Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana. Eu estou aqui, eu vou primeiro coletar as coisinhas que eu peguei. Na verdade não tem muita coisa não, porque eu não dei muito. Poucos dias foram passados, então só vou pegar... Estou com bastante fruta na verdade, tem vários tipos diferentes já. Porque várias vezes que eu fui fazer missão eu já troquei as sementes daqui. Mas não em vídeo né, porque tem uma espalada que já estava muito grande de vídeo. Então achei que não valeria a pena ficar botando isso em vídeo. Mas enfim, eu estou fazendo isso no início disso, porque... Eu estou fazendo isso no início disso. Mas enfim, eu estou fazendo aquilo porque eu tenho que... A missão que eu tenho que fazer agora é aqui dentro do workshop. Olá! Eu acabei de construir um shopping para fazer instrumentos que tocam música. É só subir as escadas aqui à direita. A missão da semana é... Construa um ambiente para fazer instrumentos você mesmo. Então eu construí um shopping exatamente aqui. Minha missão vai ser terminada assim que eu conseguir um elemental coin. Um dinheiro elemental. Ajudo com certeza. O cara acabou de fazer uma parada de... Instrumentos encantados one on one. Que era tipo a primeira aula, sabe? A introdução. Ok. Muito obrigado. Você consegue moedas elementais tocando música para espíritos elementais. Mas eles apenas te dão uma se eles gostarem do som. Então vem aqui. Vamos olhar. Procurar espíritos. Opa. Espíritos. Uou! Um espírito elemental. Eu nunca vi um por aqui antes. Eles nunca aparecem em lugares assim. Onde tem muita gente. Nós somos tão sortudo. Vamos tentar conseguir uma moeda. Aqui. Use esse instrumento. Conseguir uma... Flow Heart. Tente tocar uma música que você goste. Se o espírito gostar, ele vai chegar mais perto. Se ele não gostar, ele vai sumir na hora. Então... Tente chegar perto e falar com ele. E se você se der bem, você vai ganhar uma moeda elemental. Eu quero... Vou tocar... Uma... Melodia estranha com minha Flow Heart. A parte principal. Na verdade, quanto mais instrumentos você usar, A maior chance dos espíritos chegarem... Maiores a chance dos espíritos chegarem. É por isso que você deveria usar o máximo possível. Mas... No momento, um apenas é o suficiente. Ah... Os negócios tocam sozinhos. É... Estão gostando. Os espíritos gostam também. É... Acha a hora certa de tirar os negócios e pegar os espíritos. Ele não vai se aproximar mais? Vou parar de... Agora... Fala com ele antes de desaparecer. Consegui moeda. Whispsilver, Whispsilver, Whispsilver Consegui 3 moedas de prata Negócio de prata, sei lá É assim que você consegue moedas Na verdade é a primeira vez pra mim também É Eu apenas fiz da maneira que eu fui ensinado Ok, então Você já tem o seu dinheiro Então vamos voltar pra sala que eu fiz Pô, acabei de bater uma vitamina de banana Deu uma subida aqui Uma borbulha de banana Que isso, é muito resistente a borbulha de banana Well É, eu Finalizei a missão agora Agora nós podemos fazer Instrumentos encantados, divirta-se Se tem algo que você quer perguntar Ah, não, vou perguntar nada não Vejo você depois Ah é, eu posso ter Dois dessas moedas aí Eu troco por essas moedas aqui Que eu tive dos meus amigos Vejo você depois Eu acho que eu conclui Isso, é, conclui a missão Então agora eu posso criar Elementos e Assim como aparecem os ovos Por aí Às vezes acontece de aparecer Os espíritos por aí Mas sinceramente eu meio que cago Para espírito, né Desculpa aí Allan Kardec Não estou falando do meu pai Eu vou voltar aqui Antes de Pera É qual caminho é pra cá, né Antes de tudo Eu vou Eu acho que eu consegui uma barra de ouro Ou algo do tipo Eu vou fazer uma arma Cadê? Aqui a luva Usando o Vizelgold Consegui Vizelgold Isso é melhor que a minha? Deve ser, né Cara, eu não sei É, com certeza Aumenta 9 Da minha porrada Nossa senhora E agora, né Antes de finalizar A parada que tem que fazer sempre E aqui no O meu cacto Contagem foi focar pra ele Falar Ei, cara Agora eu posso fazer música Tocar ideia com espírito Opa Sobe direito Contar pra ele Instrumentos finalizados Uau Vai levantar E vai escrever na folhinha vegana dele Então é isso aí Até o próximo episódio Onde vou estar fazendo mais uma missão Assim como todo episódio Que cada episódio faça uma missão Então é isso Até o próximo episódio É nóis